Oi, tudo bem? Mais um vídeo de recebidos para falar de tendências. Se você ainda não viu, já rolou um vídeo aqui de tendências em partes de baixo. Saias, calças, shorts, tá muito bacana esse vídeo. Dei várias dicas daquelas peças que vão bombar no verão de 2020. E hoje a gente vai falar de vestidos. Eu fiz uma seleção de 10 modelos de vestidos tendências que vão bombar no verão de 2020. Tá afim de conferir? Então, bora comigo! Bom, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, eu sou a Kaka Valcante, consultora de imagem e estilo pessoal e agora a sua consultora de imagem aqui no YouTube também. E se você quiser que eu seja a sua consultora de imagem particular, eu tenho um método 100% online que consiste em vídeo-aulas, material didático, uma análise completa feita por mim e também um grupo de WhatsApp com exercícios semanais para ver se utilizar essas peças que você já possui no guarda-roupa. Mais informações tem o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas escolhas lá no site da Shein, que eu já fiz uma seleção, uma pesquisa das tendências em vestidos que mais vão bombar no verão de 2020 e já trouxe aqui as peças para exemplificar para vocês. E sim, o primeiro é ele com verde menta, né? O Neo Mint. Quem não viu também já rolou um vídeo aqui da pesquisa, né? Do site de tendências WGSN, que fez uma seleção das cinco cores que mais vão bombar no próximo verão. Nesse vídeo, além de mostrar as cinco cores, eu também dou dicas de como usar essas novas cores que vão bombar no verão usando o círculo cromático. Então, se você não viu, corre lá, compara esse vídeo que tá massa. Bom, e aqui, além do verde menta, o que mais temos nesse vestido que é tendência no próximo verão? Os botões frontais, ainda no tartaruga que já bombou no último verão, vai continuar com força total nesse verão. E também os babados. O modelinho desse vestido é um modelinho também bem clássico, bem anos 50, que também é uma referência, né? Tanto os botões frontais quanto as modelagens e vestidos estão revisitando esses modelinhos que foram muito tendência na década de 50, depois voltaram na década de 90, né? Os botões frontais também bombou na década de 90. E agora estamos revisitando, sim, essas referências de moda e que eu acho demais, porque esse modelo fica a coisa mais linda no corpo. O tecido dele é um tecidinho de algodão texturizado e super fresquinho, a cara do verão e vestiu super bem. Fiquei apaixonada. O nosso próximo modelinho é esse vestido azul, que também tem, tá trabalhado aí nas cores, né? Que mais vão bombar, porque as cores muito, assim, trabalhadas no branco, essas cores claras, que no caso do verde menta, né? Que é o verde bandeira com muita adição de branco, vão estar super em alta, sim. Mas as cores vibrantes, as cores puras também vão estar super em alta. Muito laranja, muito azul, muito verde, amarelo puro também nas vitriles. Esse daqui é um azul, tipo um azul royal. Ele parece um azul até profundo, mas de perto ele é um azul bem puro. É que o material dele é um maion acetinado. Então ele é uma fibra artificial, bem geladinha, bem fresquinha, e que ele tem um pouco de brilho, mas ele também é um pouco fosco. Então na hora que pega mesmo a cor dele, a luz bate nele, a gente vê um azul mais puro. E quando ele bate sombra, aí ele fica um pouco mais profundo. É muito lindo, veste super bem. E além da cor, uma outra tendência muito forte em vestidos, vai continuar sendo a simetria. Esse modelo de vestido aqui desse lado, ele tem uma alcinha, e ele tem como se fosse um ombro a ombro, e aqui ele tem um ombro normal. Então fica muito bonito esse vestido no corpo. Também aqui, ó, tem a simetria também, tem essa fenda, né? Esse transpassado, que também já vamos falar dessa tendência. E a gente também vê a simetria com essa parte da frente mais curta e a parte de trás mais longa. Pra quem é novo por aqui, eu sempre deixo o link de todas as peças também aqui no box de descrições, tá? É só clicar e já cai direto na peça. E os vestidos todos desses recebidos, eu pedi no L, tá bom? Mas sempre lembrando que é sempre muito importante você conferir as suas medidas com as medidas da peça no site, tá certo? A nossa próxima tendência em vestidos é o chame-se. O chame-se, ele já tava em alta também há alguns anos, mas esse ano realmente ele vai ter um destaque total. Vocês vão encontrar em todos os comprimentos e em modelagens um pouco diferentes. Aqui mesmo, ele tem uma marcação de cintura no próprio corte da peça, e ele também vem com uma faixa de amarração, e na parte de baixo ele é um pouco mais de vazia. O que ajuda a valorizar a nossa silhueta, marcar a nossa cintura, e também não evidencia o quadril. E também não fica aquele tipo de chame-se que fica parecendo aquele camisão reto que a gente tem que usar um cinto, né? Ele mesmo, no seu próprio corte, mesmo sem usar essa amarração, ele já fica mais acinturado. E uma outra tendência que vai bombar no verão, sim, o animal print. Ele já esteve super em alta agora no inverno, e ele vai continuar no verão super em alta, tanto na alcinha, no leopard, mas também na zebra e no piton. O material desse vestido também parece uma viscose, mas ele é um pouquinho mais encorpada, mais grossinha, e tem um toque também um pouco texturizado. Mas ele é geladinho, e eu também adorei, porque ele não amassa com facilidade. Então é uma peça muito bacana, que eu sei que eu vou criar muitos looks com ela, porque sim, eu já estou pensando em formas de versatilizar. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu pretendo fazer um videozinho mostrando muitas opções de uso com essa peça. Então corre, segue lá, é a escola de moda Caca Valcante, tá certo? Aqui, mais uma tendência também, tanto em cor, quanto em modelagem e também tecido. As meninas que já viram um vídeo de cores, viu que o amarelo, principalmente esse amarelo mais mostarda, com um pouquinho de adição de preto, o Mellow e Yellow, vai estar super em alta. E também esse corte mais clássicozinho, né? Valorizando a silhueta com um corte mais A na parte de baixo. Esse corte é super clássico, bem anos 50 também. E também no Lese. O Lese vai estar super em alta. Esse tecido é a coisa mais linda, ele é no rodão, super fresquinho, e ele vem com fogo, tá todo trabalhado no fogo. Então é uma peça realmente muito bacana. O acabamento desses vestidos estão incríveis. Agora, o nosso próximo modelinho, nossa próxima tendência, é o Sleep Dress. Esses vestidos mais de alcinha fininha, também vão continuar super em alta. Dá pra usar com uma blusinha aqui, né? Quando a gente não quiser mostrar tanta pele na parte de cima, dá pra usar com uma blusinha básica. Eu adoro, acho demais. Mas também dá pra usar, sim, em dias quentes. Esse tecido, ele é um poliéster bem fininho, bem levinho. Aquele tipo de vestido que é até bacana pra gente levar pra praia, porque ele seca muito rápido. E trabalhar do quê? Nos botões frontais, que sim, né? Vão realmente estar super em alta. E também nesse floralzinho mais Liberty. De longe, até parece que é um poá, mas não é. É um floral bem pequenininho. E aí, ó, no verde, verde puro. E nesse modelinho mais midi, nesse comprimento midi. Mas vocês vão encontrar tanto no comprimento mais curto, quanto no comprimento longo, nesse modelinho aqui. Com muita facilidade. O nosso próximo vestido, gente. Esse vestido, eu amei. Ele é bem naquela vibe anos 50, que eu falei pra vocês. Ele tem uma marcação de cintura. Ele tem esse decote bem clássico, bem reto. Alças largas também. Como era muito usado, né? Na década de 50, essa marcação de cintura. Uma modelagem mais tubinho. Só que ele desce reta na parte de baixo, né? O que é bacana pra gente que tem um quadril mais larguinho. E tem uma fenda lateral. E não fora por aí. Ele tem esse comprimento mais midi, meio comportado, né? Mas tem uma fenda que já deixa mais sexy. E olha aqui na parte de trás. Eu adorei esse detalhe das costas. Fica lindo esse vestido no corpo. E também aí, pras meninas que gostam do xadrez vestir, uma confirmação que essa estampa vai continuar super em alta. Lembrando que esse xadrez, assim, em quadros maiores, ele acaba tendo outro nome. Ele é chamado de Buffalo Check. Mas vocês deixaram muitas perguntas sobre o xadrez vestir. Se ele ia continuar em alta. Ele vai continuar. E mesmo que ele não esteja, ele é um excelente investimento. Porque é uma estampa clássica. Quem não viu, já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo da história do xadrez vestir. E realmente, ele é um coringa, assim, nos nossos looks de verão. Porque deixa os nossos looks com uma cara super elegante. E com uma cara também fresquinha de verão. Então, vale a pena apostar se você gosta dessa estampa. Porque ela vai continuar super em alta. Esse vestido eu também pedi no L. E o tecidinho dele é de algodão. Bem levinho, bem fresquinho pro verão. Nossa próxima peça tá toda trabalhada. Nas tendências que vão realmente bombar. Aqui temos muitas novidades, realmente. Por quê? Uma confirmação é o ombro a ombro. O ombro a ombro vai continuar super em alta. Tanto em modelagens de vestidos, quanto em blusas também. Nosso próximo vídeo vai ser de modelagens de blusas. E vocês vão ver que eu vou falar da ombro a ombro. E também delas. Das mangas bufantes. As mangas bufantes já apareceram no último verão. Meio tímidas. Eu, inclusive, tenho já uma blusa. Duas blusas, uma ombro a ombro com as manguinhas assim. E camisa mesmo que tem as mangas bufantes. Mas esse vestido, ele tem as mangas bufantes e ainda o corpo todo do vestido é no lastex. Que quem assistiu a live sobre tendências verão 2020 já viu eu falando. E aqui tá a prova real. Porque a gente vai ter, inclusive, tops inteiros, ombro a ombro inteiros, trabalhadas todas no lastex. Quem aí é das antigas, já conhece, sabe o que é isso que eu tô falando. Que são esses elastiquinhos, né? Passados por toda a peça. E o vestido, ele também é no algodão. E ele tem os babadinhos aqui na parte de baixo e na parte de cima. Que vai ser uma das grandes tendências do próximo verão. Aqui, mais um vestido trabalhado nas mangas bufantes. Esse vestido, inclusive, eu já pedi, já pensando, nas festas de final de ano. Que eu não sou bobo e nem nada, né? Eu vi no site, eu amei. Porque eu achei uma peça extremamente comportada, elegante. Mas ele tem um toque de transparência. A parte aqui de cima dele não tem fogo. Só a parte de baixo. Ele é todo no murex. Assim, com um brilho, né? No rosê. E bem discreto também o brilho, né? Nada demais. Ele tem uma faixa de amarração na cintura. Que deixa, né? Uma cintura super definida também. E a grande tendência dessa peça que eu trouxe. Especificamente pra mostrar pra vocês. É a saia plissada no vestido. A saia plissada já tem uns três anos que ela anda super em alta. Todos os anos ela está presente, né? Nas coleções. E a novidade desse ano é que vocês vão ver muitos vestidos com a parte de cima. Variada aqui. Regata, de alcinha. E com a parte de baixo plissada. Eu amei essa peça do corpo. Tô apaixonada. Usei aqui um sutiã nude. E deixei a transparência dele. E eu achei, assim, uma peça muito rica. Essa peça aqui também tá toda trabalhada. Nas tendências que, primeiro de tudo, amarelo. Esse amarelo mais puxado pro mostarda. Poá colorido. Poá já foi a estampa do último verão. E ela vai continuar super em alta, principalmente no Poá colorido, assim. Vocês vão encontrar com verde, com azul, com vermelho, amarelo, laranja. Todas as cores mesmo. E a modelagem transpassada. Essa modelagem envelope, ela vai continuar bombando esse ano. Vocês viram já o vestido azul, já é nessa modelagem. Esse de lurex também. E esse daqui também. E o que, assim, as meninas que já acompanham aqui o canal sabem que essa é aquela modelagem que ela valoriza todos os tipos de cortes. Então, se você gosta dessa modelagem, aproveita, investe. Porque, independente do seu tipo físico, ela sempre valoriza. Porque ela ajuda, né, a alongar. Ela faz um decote V. Ela define a nossa cintura. E não evidencia. Nem se o nosso quadril é largo e nem se o nosso quadril é estreito. Então, pode apostar sem medo. E também tem a parte da simetria, né? Esses vestidos mais curtos na frente e mais compridinhos atrás. Mas naquele estilo mullet também vão estar super em alta. Bom, então, essas foram as macro tendências, assim, mais importantes que eu resolvi trazer e pontuar pra vocês e mostrar as peças. Porque, realmente, essas modelagens, elas vão estar super em alta. E as cores e estampas também. Então, me conta aqui nos comentários quais dessas tendências que já estavam em alta e que vão continuar, que você já tá usando e tá amando. E quais das novidades que você viu aqui no vídeo que você tá doidinha pra usar. Me conta tudo aqui no comentário que eu vou amar saber. E também, é claro, não esquece de dar aquela amorazinha pra negra. Curte o vídeo pra saber se você gostou. E se você é uma apaixonada por moda, como eu, e deseja trabalhar com moda e empreender a sua paixão, aqui no bloco de descrições vai ter o link pra você se pré-inscrever na nossa segunda semana da profissão de estilo, que vai rolar na primeira semana de setembro. Então, corre lá. É só deixar o seu e-mail pra você ser avisada quando essa nossa semana da profissão de estilo começar. Não perder essa oportunidade de trabalhar com moda, até pra você que já tem um negócio de moda, já trabalha com moda, mas deseja usar esses conhecimentos da consultoria de imagem pra dar dicas com muita propriedade pras suas clientes e conseguir alavancar o seu negócio de moda. Tá certo? Então, se inscreve, corre e não fica de fora. Não perde essa oportunidade, porque dia 2 de setembro a gente começa a nossa segunda semana da profissão de estilo, tá certo? Então, eu te espero por lá também e aqui no canal também, é sempre, tá certo? Só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.